Vou comer e vou ir de copo e rodo. Qual foi do Salomão aí, João? Quer dormir o Salomão? Olha os caras aqui na minha foto, Salomão, atleta. Cadê o Salomão? Amigo do Salomão. Já não achei o bico. Salomão descia as escadas pulando. Quando eu fui atrás dele, não achei ele, não. Você sentiu qual? O Salomão descia o bico. 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 O cabrito procurou ele tudo, viado. Eu não achei, quando eu estava indo embora. Ele é na escada, ele é na escada aqui. Está vindo, né, João? Ele morou na escada. Eu chego lá embaixo e falo, caralho, Salomão. Estava onde? Ele falou, eu não saí do lado do Gago. Então a luz estava na... A luz estava na... Não é possível. Estava muito escuro, porque eu não consegui ver o Salomão do meu lado. Salomão descia o bico. Olha o Salomão pulando a escada aqui, olha o Salomão. Você viu eu pulando a escada, Gago? Era eu? Não, não. Era eu, Gago? Lógico que não, né, Salomão? Eu pensei que era. E eu falo, Salomão, corte sua desgraça. Ajeita aí, eu desgastei esse cheiro ali. Não sabia que o Salomão corria tanto. Eu acabei de falar assim, meu irmão. Não, não, Júlio, não. Na moral, você é o rei do entretenimento. Não tem como. É o rei do entretenimento, é o rei. O rei do entretenimento é foda. E você é o rei das mulheres, Salomão? Não, não, não. Não, não. Caralho, olha que da hora, John, John, John. Vai pra frente, rápido. Caralho, da hora mesmo. 700 é namorada, caralho. É nosso ponte, mano. Eu virei fundo do Salomão, vou aqui. Eu tenho outro vídeo, assim, do Salomão. Caralho, viado. Oi. Pegar coquinha pra mais? Deixa eu ver se eu vou deixar. Caralho, viado. Cuidado que vai cair tudo aí, essa água aí. Viado, eu tô com um ponte na barriga. Sabe o que tá parecendo, Salomão? Que tem alguém tendo uma calcada na minha barriga, viado. Viado, tem qualquer cliente de gelada não, viu? Tá parecendo, rapaziada, que eu tô tomando um pouquinho de calcada na barriga. Tá doendo muito, nossa. Só su de laranja gelada. É que tem uma coca. Não, não. Tem uma coca aí, não, Júnior? Na frente, nada. Aqui não, tem aí no armário, pô. Não tem. Lógico que tem. Bom, pra gente comprar uma caixa, como é que não tem? Ninguém tomou, gente. Não tem, pô. A gente comprou uma caixa e foi pro Rúdica. Como é que não tem? Não, tem coca, só não tem gelada. Ah, é. Aí você quer que eu faça o quê? O Salomão, tô certo. A gente comprou uma caixa e foi pro Rúdica. Além de pular as cartas, você quer que eu gere Coca-Cola? Fala com ele, Salomão. Caralho. Salomão não vai aparecer, tá fazendo salto com o Vara. É o meu herói, caralho. Era eu que tava lá? É Salomão do salto com o Vara. E a toda hora que eu vejo esse clipe, eu dou uma risada boas. Que gif? Tem um gif? Um clipe. Você não viu o clipe? Com nós, minha tropa. Com vocês tão contas. A porrada comeu, o Chico aí te falou. E até quem não tem mãe chorou, hein? Porque ontem a porrada que é grande. Mas fala comigo aí, bispo de calabresa. Você também tá um beijão do caralho, hein? Você foi atrás. Você até é favorável a comer uma picanha. Mas quando chega na presença da carne, você tem nojo. Dá a cabeça de expressão no seu olhar. Ixi! E ainda mais. Ontem, eu vi um cara que tinha cobrado no joelho e eu virava um crê-atleta, velho. O cara pulou, correu, nadou, parou se pegando na câmera. Salomão foi foda ontem. Foi foda demais. Marquinhos, como sempre, né? Representou a tropa. Representou a tropa. Marquinhos também representou. É nóis. Com Deus, vai ver pra vocês, hein? Que problema o joelho é esse? Que a pessoa pula e corre. Tá de pobre quando o joelho correu, que isso é uma desgraça. Vou feijar. Levanta aqui, ó. O joelho. Ai, ai, ai. É o reino de entretenimento dos moleques, mano. Não tem como. Poco, eu quero ser seu amigo para sempre. Oxe, eu também, Salomão. Você não é amigo. Vai pra mim. A gente será amigo. Agora você é um ídolo. Por isso, eu quero ser que nem você. Eu quero ser seu amigo para sempre. Você é o pai para mim, Salomão. Você é o pai que eu tive. Esse bagulho bateu na porta é mó brisa, parceiro. Salomão. Dois meses de um seu lindo. Dois meses de um seu lindo. Obrigado. Oi, obrigado. Postou a foto não pro Salomão? Ah, tá maluco? Ah, o cara acabou de postar uma foto. Um comentário é só cadê o Salomão. E acha que eu vou postar aí? É, com o Maconha eu tô postando. Mas ele falou que ia postar foto. Eu vou postar quando vai parar. Não, eu não quero mais não. E essa cidade fantasma chega nunca? Uma hora. Não, que seis da manhã eu tô de pé. E cinco da manhã o Salomão pulou as escadas. Salomão pulou as escadas. Salomão pulou as escadas. E eu bati aqui, seis anos eu bati no Salomão. O que você quer? Tá metido louco? Eu falei, que engraçado. É, gostou da época. Qual foi no Salomão aí, velho? Vamos lá, eu vou parar pra todos. Fiquei bravo com o braço, garante. Eu fiquei bravo com o braço. Eu bati o maior papo com o braço. Acabei de pedir um iFood e o motoboy chamava Salomão KKKKK. Aí Salomão. Eu bravo demais com o braço. Eu bati, eu bati uns 10 minutos de prosa com o braço. Você quer dormir, viado? Leva a live lá com o cabrinho e com o Marco e volta pra casa calada. Doutor Iguro mandou 20 reais. Não traz o mago e não traz o mago e não traz o mago. Porque eu não tenho a boca. O Salomão aderiria na hora. Até... Se você batendo e batendo na porta, se você contaria na hora. Manda mais 20 que eu não ouvi não. O Salomão Vlogs no dois notificais. Dois meses Salomão, o seu lindo. É a tropa do Chico Pornham. Precisamos falar sobre nosso Salomão Vlogs. O homem tava parecendo que tava em Matrix fugindo das balas do inimigo. O que tinha de inimigo atentando o homem entender a piada. O homem é fiel, Pornham. O Salomão. O H Salomão não serve pra namorar. O Salomão. O Salomão. Por que o cara comentou aqui? Vegano 09, Gago Dudu Camargo e Salomão. Arrasadores de corações e vasos caca. Porra, tonto que tá assim. É o trio. É o trio, caralho. Olha só. É o Vegano, é o Salomão. E o Dudu Camargo. Dudu Camargo. Eu bati o maior papo com o Gago. Você quer dormir, viado? Não quer não. Eu vou ficar lá. Você tá bonitão. Não traz o Boca pra cá e não traz o Mar. Porque o Boca e o Mar vai perturbar aqui amanhã. Amanhã inteiro nós vamos dormir. Deixa eu ver se tipo que alguém tá lá junto. Rapaziada, olha o clipe do Salomão aqui no chat. Ele pulou nessa escada. Ele falou que não era ele. Vem aí. Consima-se, fã. Vocês é o rei do entretenimento. É. Esse bode não sei não, viu? Oi, oi, oi. Esse bode tem Salomão. É Vegano. É surdo. É viado. É porra toda. Sobra um. Sim, brinca demais. Esse é o problema. O cara dá uma ponta pro entretenimento. Os caras querem o braço, querem o braço, querem a perna, querem o corpo, querem o coração, querem o sangue. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. òrobro... Earth. Hoje a noite tem. Já perdeu, você não viu não? Foi logo duas. Olha aí, meu caralho. Calma, meu caralho. Para de abençoar a boca. Você tá me forjando aí, você tá me forjando e eu não posso falar nada, né? Você prova? Pois é, você prova? Como eu competo no clipe ali, cara? Eu não sei, eu não sei, cara. Eu vou ver pelo celular, peraí. Gago, depois você assiste esse clipe aí e veja se eu tinha condição de fazer aquilo. É o que eu não vi. Debilitado. Puta, eu tava o tempo todinho ajudando o Gago a pegar uma gringa. Como que eu tava nessa cocóia? Como que eu tô botando a tela aqui, Gato? O que você fez na mão? Não sei. Por que que eu fui? É o que eu tô botando a tela aqui, o clipe pedindo o salão? Ah, o Boca. Quando esse filho da puta começa a rir assim, pode saber. Que fudeu. Fudeu. Eu não sei. Eu não sei. Você não zelou não? Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. E aí 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 Cadê você Ah 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 E aí E aí O salomão vai aparecer Salomão Eu sei que cê tá comendo Vem cê que deu salomão Cadê? Cadê? Vem aí Zé Vem lá do lado do salomão Vem lá do salomão Vem aqui Olha o sapato branco O Marco tava de sapato branco O Dio tava de sapato branco Todo mundo tava de sapato branco Todo mundo tava de sapato branco Todo mundo tava de sapato branco Eu não sei nem Cê tá me projando Cê tá me projando aí Dio Eu não tava dando as aulas pra tu Lá da gringa Eu que peguei o gago lá Não pegou não O boné, a roupa preta Todo mundo tava de roupa preta E o boné? Que boné? Eu sei O que é que tem, o boné? Tá branco Salomão Salomão Já já tira o boné e começa Nervoso Salomão mandou 20 reais O melhor é o clipe do Bocadas Falando que gosta de homens Oi E ele é homofobista? Se você gostasse Isso aí é o que? Como ele é? Não Pra mim cê é Que machismo Vem lá do lado do salomão Que machismo Que machismo Que machismo Que machismo É a pariu pro gago Casa Leva ali no bá.de vermelho Já fica por lá gago É mais fácil mesmo Não O gago conversando Tempo tosse Aí eu vi a gringa sentada Sozinha No meio Todo mundo em pé Dançando Eu falei, dada, vem cá, olha ali, um grupo conversando, outro grupo conversando e outro grupo conversando. Não, você não deu aula a esse curso assim, não. Ah, cala a boca, tá na live. Fiquei conversando com a mulher sozinho no primeiro, velho. Cala a boca, tá na live. Ah, não, Salomão. Aí. Foi assim que você vê, Salomão. Desse jeito. Olha, tem um grupo aqui, tem um grupo aqui. Lerê o nomeou 20 reais. Salve, BDJ. Salve. Boa viagem, clave, use seus, Google. É, nois. Salve, chat. Alguém tem o tempo do Boca na Escalade mandando salve dos primeiros sensúrios que enviem ontem? Chama a TV sem no Pix. Olha. Oh, sem no Pix, olha aí. Aí, eu falei, gato, pega um drink aqui e vai lá conversar com ela. Ela tá sem drink na mão, ela tá mexendo no celular, sozinha, isolada. Isso aí foi a terceira vez, eu já tinha conversado com ela duas vezes já. Cala a boca, eu falei, se você não for, eu vou chamar o Marco, você ficou puto. Oh, meu Deus do céu. Mentira, você disse, se você não for, eu vou. É, gente, Salomão, Salomão tá foda, já. Salomão, quanto mais você fala, piora do seu lado, Salomão. Oh, cara, tá na naiva isso aí, não tem pra que mentir, não. Aí, eu falei, pega o drink aqui, você ficou puto que eu fiquei acelerando você. Aí, você disse, deixa a menina terminar de fazer o drink. Eu falei, peça o drink logo pra lá. Hoje, o jogo da discórdia, fodeu. Aí, eu falei, pega o drink, aí você pegou o drink. Maima mandou 20 reais. John tá preparado pra ver sua mulher com um milhão de cristais em uma roupa só. Entra no verão da corra. Beijo, pessoal, estou acompanhado tudo em coração. Coração, coração estrela. Aí, você até pegou tequila. Na hora que bebeu, você se babou todo, falou que a tequila era ruim demais. Me babei mesmo, era ruim. Aí, eu fui lá e dei meu drink, disse aí, que eu falei, mano, tá sem álcool. Dei meu drink, você foi lá e fingiu. Aí, você ficou lá sentado com ela e depois ligou aqui no salário. Filma, 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 filma. Esqueceu, né, cara? Jamais. É. Jamais. Filma, Salomão. Filma.